a semente de palmeira imperial semente palmeira imperial essa questão somente de palmeira é carpintária a culminatas essa aqui para me captar a culminata essa questão aí semente da palmeira rabo de peixe de doceira rabo de peixe de doceira essa daqui essa daqui são as sementes do ip roxo e p rosa e p roxo e p rosa essa daqui são as sementes da cariota sem doceira cariota sem doceira essa questão imperial gigante perial que dá de 50 a 60 metros de profundidade de altura esta aqui esta aqui são o pan do chile que está maduro né pan do chile maduro essa aqui são as sementes da Washingtonia filifera Washingtonia filifera aqui Washingtonia filifera aqui são as sementes do ip o ip branco tá sementes de ip branco também é uma ave muito bonita o ip branco tá muito linda essa semente aqui catei uma quantidade gigantesca de semente de ip branco essa aqui ip branco essa essa aqui são as sementes da palmeira a palmeira australiana palmeira semente de palmeira australiana essa aqui são as sementes do abricó abricó de praia abricó de praia aqui no meio tem semente misturada de abricó de praia é abricó de praia junto com a planta cabeludinha daquela parecida com gabiroba e tem também a triangular também nós temos também também a triangular germinada nós temos também a palmeira de imperial germinada evoluta temos aqui a cica evoluta aqui bastante semente da cica evoluta que também tem aqui tem aqui também tem a cica evoluta bastante cica evoluta que tem também né aqui tem a semente da palmeira ravenala ou água do viajante semente de água do viajante nova aqui tem a semente da palmeira azul colhida faz outro dia que foi colhida essa aqui são as sementes da palmeira triangular tudo germinadinho tudo germinadinho se quiser semente de palmeira germinada eu te envio a quantidade que você quiser tudo germinadinho desse jeito aqui pra você tá bom então tem um forte abraço pra você fica com deus dá um like e se inscreve no nosso canal forte abraço fique com deus e que deus abençoe e aí